Pronto. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Lércio. Trabalho com as áreas de biologia celular, biologia de desenvolvimento animal e histologia básica animal. Atualmente, estou trabalhando com biologia de desenvolvimento e histologia básica animal. Dessas três áreas que eu mencionei, elas fazem parte das ciências morfológicas. Para quem tem curiosidade das áreas das ciências morfológicas, fica aí a orientação, a dica de procurar informações na internet, programas de pós-graduação, que tem em alguns lugares, não só em todos, que são áreas bem específicas, que requer laboratórios, assim, mais ou menos desenvolvidos, não precisa ser de outro mundo, né, o laboratório. Recursos humanos, bem capacitado, como profissionais, técnicos, enfim. Além dessas três áreas, dentro das ciências morfológicas, vamos encontrar também a anatomia. Só que a anatomia, como eu trabalho com a parte macro, né, não me interessa muito, apesar de ser muito importante do ponto de vista do desenvolvimento das pesquisas. Você tem que não apenas entender a biologia celular, a embriologia e a histologia dos animais modelo para os experimentos, como também a anatomia. Então, essas quatro áreas das ciências morfológicas, elas trabalham em conjunto e são importantes ao desenvolvimento de pesquisa básica, né, e aplicada. Eu já trabalho há mais de duas décadas com essas áreas, no caso, biologia celular, biologia de desenvolvimento e histologia básica. E as minhas qualificações, elas foram escoadas, né, afuniladas, para as ciências morfológicas. Hoje, você pode encontrar profissionais que, às vezes, saem de uma área, vai para outra. E fica meio complicado de você desenvolver a pesquisa quando você fica mudando de área, na medida que você vai se qualificando. Então, é importante que você tenha uma sequência de qualificações dentro de apenas uma área, ou alguma variação da área básica que você, digamos, vem estudando desde a graduação. Então, fica essa informação, que ela é importante. Para quem não me conhece, eu desenvolvo alguns trabalhos de pesquisa. Atualmente, eles estão em stand-by, por conta da pandemia. Mas, na medida do possível, eu procuro fazer algumas revisões, trabalhar o material guardado das qualificações que eu já fiz, para não ficar totalmente parado. Principalmente, na área de biologia de desenvolvimento, que é uma área que requer mais recursos. Já a astrologia básica, ela também requer recursos e pessoal qualificado. Então, geralmente, as pesquisas, que são desenvolvidas dentro da área da biologia de desenvolvimento, requer conhecimento, também, da histologia básica, além da biologia celular e anatomia. Dando sequência aos slides, para não ficar nessa apresentação eterna, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem interromper a aula e fazer alguma pergunta específica ou associada a alguma área dentro do contexto. A disciplina era dividida em quatro blocos. O primeiro bloco são de conceitos voltados ao desenvolvimento pré-embrionário, que envolve as fases do desenvolvimento antogenético, que eu vou apresentar nesse slide aqui, no tópico desenvolvimento individual, ou seu correspondente desenvolvimento antogenético. O desenvolvimento antogenético é dividido em fases, como vocês podem observar na parte de baixo do slide. Essas fases do metogênese, fecundação, privagem, gastrolação, gonogênese, crescimento e diferenciação histológica, elas se completam. E, se você for estudar uma delas, dentro de uma perspectiva de pesquisa laboratorial, você tem que ter conhecimento de fases anteriores e fases posteriores. Agora, vai depender muito dos protocolos que você tem, digamos, interesse, tem domínio, protocolos laboratoriais, e do projeto de pesquisa, né? E do seu orientador também. E do conhecimento básico que você deve apresentar quando o aluno está inserido em uma pesquisa laboratorial, ou então quer ser inserido, né? Mostrando interesse. É um aluno que... É uma sugestão minha. Que tem interesse em alguma área básica ou específica da biologia, ele deve ter um determinado conhecimento e conversar com os especialistas. Especialista mesmo, né? Não é aquele paraquedista lá que está se aventurando na área. Porque, às vezes, ele não consegue orientar, de fato, né? Vai ter mais dúvidas do que o próprio aluno. Na condução do experimento, né? Do projeto. E aí, procurando esse especialista, você tem que mostrar um certo conhecimento. Então, por isso que é sempre importante você estar estudando, adquirindo conhecimento full-time, né? O tempo todo. E deixar distrações um pouco de lado, que hoje em dia tem muitas. Então, voltando ao slide, às fases do desenvolvimento ontogenético, veja que aqui tem dois desenvolvimentos, né? Eu falei do ontogenético e tem o desenvolvimento filogenético e evolução, que é uma outra área e que certamente vocês estão estudando. Elas se complementam, né? Então, quando você está na área da evolução, você tem que ter conhecimento do desenvolvimento ontogenético. Em determinados momentos, dependendo da necessidade, você tem que ter esse conhecimento ou buscar um conhecimento mais detalhado para entender alguma característica morfológica no desenvolvimento de uma determinada espécie que você pretende estudar ou está estudando. Já quem trabalha com a biologia do desenvolvimento, ele requer mais conhecimento de biologia celular e molecular do que a própria evolução. E a disciplina, antigamente, era chamada de embriologia comparada, ou apenas embriologia. E era associada com histologia em um semestre. Isso há um bom tempo atrás, mais de duas décadas. Aí eles desmembraram e colocaram as disciplinas separadas, né? A de embriologia comparada da histologia básica animal. Aí, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eles mudaram o nome da disciplina para a biologia do desenvolvimento animal. Sem saber o que estavam fazendo, né? Porque na época, acho que eu estava de saída, né? Estava me qualificando e não estava na UCA. Mas eu ia voltar, assim, que terminasse a minha qualificação. E quando eu voltei de uma delas, eu percebi que eles tinham mudado o nome da disciplina e colocaram biologia do desenvolvimento animal. Sem saber que... o que estavam fazendo. Porque se você for procurar livros de biologia do desenvolvimento animal, tem muito mais genética, biologia molecular, celular, do que a própria desenvolvimento básico, né? As fases básicas da embriologia clássica. e comparada. Então, foi algo, assim, terrível que aconteceu. Aí, o que é que eu faço com esse nome? Permanece, né? Porque não tem como mudar, assim. E trabalho a embriologia clássica comparada com modelos que normalmente são utilizados em laboratório de pesquisa. e aí faço uma abordagem a nível molecular, celular, na medida do possível. Que é o que deveria ser feito, né? Aliás, o que é feito, né? Com o nome anterior anterior da disciplina. Porque quando alguém que é especialista em desenvolvimento, em biologia de desenvolvimento, vê que, ah, o curso lá tem essa disciplina, ele vai esperar algo mais genético e molecular celular do que a embriologia clássica comparada. Então, foi algo, assim, que fizeram sem realmente saber mesmo o que estavam fazendo. Bem, isso aí é só um detalhe para que vocês tenham uma ideia da natureza da disciplina, né? A força dela dentro das áreas básicas do curso de biologia e a associação dela com a biologia celular, que vocês já tiveram a aula. Eu vou cobrar bastante conhecimento da biologia celular. É fundamental você ter conhecimento básico e aprofundado da biologia celular para poder entender, né? A biologia do desenvolvimento. E a biologia celular mais a biologia do desenvolvimento, as duas juntas vão favorecer o entendimento da histologia básica que é no próximo semestre. Ok? Então, as três andam juntas. Às vezes, eu estou explicando algo na biologia do desenvolvimento e eu tenho que ir o tempo todo na biologia celular. E, às vezes, até na histologia eu tenho que falar um pouco, mas muito pouco. Até porque vocês ainda vão pagar essa disciplina. quem estiver no próximo semestre. Caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, podem me interromper e perguntar. Ok? Agora, por favor, como o slide está ampliado e não dá para observar o chat, porque eu estou trabalhando com um compartilhamento da tela como um todo, podem usar o áudio. Ok? Eu prefiro que vocês usem o áudio para se comunicar comigo, fazer alguma pergunta. Ok? Então, dando sequência, observem que as fases são compostas. As fases do desenvolvimento se caracterizam como comitogênese, fecundação, privagem, gastulação, gonogênese, crescimento e diferenciação histológica. Então, vejam que na última fase aqui, nós temos um link com a histologia. E aqui não tem todas as fases detalhadas, né? Que eles elencaram as principais fases do desenvolvimento antogenético e, dentre elas, a gastulação se encontra aqui, a gastulação era tão importante quanto qualquer outra etapa do desenvolvimento, segundo alguns autores. Até mesmo o nascimento, a fonte mixia gamética, que é a união dos gametas, ela se destaca muito mais do que essas etapas. Lógico que isso é a visão, o depoimento de alguns autores da área. que, de fato, ela é muito importante. Eu vou aqui especificar ela como a principal, porque as outras também devem ser levadas em consideração. Ok? Mas ela tem informações muito importantes que, caso ocorra alguma alteração do desenvolvimento, do aparecimento de algumas etapas dentro da gastulação, subetapas, melhor dizendo, o embrião não vinga, certo? E o aparelho reprodutor acaba percebendo isso, na maioria das vezes, e liberando o concepto para fora do aparelho reprodutor, né? O que eles denominam tecnicamente de aborto, aborto espontâneo, induzido nem tanto porque eu estou me referindo aqui a aborto espontâneo por conta da inviabilidade da vida devido à malformação de alguns agrupamentos celulares, para a formação de tecidos e, consequentemente, de órgãos, vejam que após a gastulação, vem a etapa organogênese. Nessa etapa, nessa fase, melhor dizendo, do desenvolvimento antogenético, ocorre o desenvolvimento dos órgãos, principalmente. Então, a primeira fase é a gametogênese, mas eu não inicio a aula com essa fase da gametogênese. Eu normalmente falo de uma, de um evento anterior à gametogênese, que é a diferenciação gonadal. Ela é tão importante quanto qualquer fase do desenvolvimento antogenético, porque ela vai fazer com que você entenda o desenvolvimento dos ovários de vestícolos, que são as gônadas que produzem os gametas. Então, nada melhor do que você entender como se desenvolvem essas gônadas, como elas chegam ao processo de maturação e como elas começam a produzir os gametas, em que momento, em relação a alguns modelos clássicos, animal, que é utilizado na experimentação. Principalmente o modelo mamífero, que é muito utilizado. Então, para início, o desenvolvimento gonadal, ele tem início lá por volta da quinta, sexta semana do desenvolvimento embrionário, modelo mamífero, desenvolvimento mamífero, modelo humano, melhor dizendo. Nesse slide, nós temos uma representação de um embrião mamífero, normalmente é uma representação humana, de embrião humano, mostra que ele já apresenta um formato curvo, como vocês podem observar aqui, esse formato curvo, ele é adquirido lá por volta da quarta, quinta semana, já começa a ocorrer as lexuras cefálicas, que é essa extremidade aqui na parte superior do desenho do embrião de cinco, seis semanas. Na parte de baixo da ilustração, nós estamos observando aqui o embrião, modelo humano, de perfil, de lado, para observar algumas características morfológicas e o principal, a formação de populações de células na parede externa desse anexo embrionário aqui, que eu estou circulando, que é o saco vitalino secundário. Mas antes, eu vou apresentar algumas características morfológicas, rapidamente, que podem ser observadas nessa ilustração. Toda essa camada em azul, ela é oriunda do ectoderma neural. Ela é formada basicamente para as células da crista neural, vão formar pele no animal e vão auxiliar a formação da maxila, do maxilar, melhor dizendo, da mandíbula. Vai formar as células de lanjantes, que se desblocam ao longo de todo o corpo, da parte periférica do corpo do embrião. a parte da medula da adrenal, como pudemos disserar lá, aqui na parte de uma região que vai dar origem à cintura pélvica, essa área aqui, ó. Na superfície ventral, tem uma pretuberância por conta do tamanho dos filhos, que vai aumentando progressivamente. Aqui é a superfície dorsal e aqui a extremidade caudal, a flexura caudal, aonde estivesse representado aqui, os sombidos, eles se encontrariam desde a flexura caudal, nessa área que eu estou indicando com a seta, até a flexura cefálica, mais ou menos nessa área aqui, do dorso. Não nessa aqui, onde vamos encontrar as vesículas encefálicas primárias, na parte interna. Aqui é a vesícula óptica, vai dar origem aos glóbulos oculares. Na superfície ventral, além dessa pretuberância aqui, que indica a área cardiogênica e o local onde vamos encontrar o fígado em desenvolvimento, podemos identificar o cordão umbilical em desenvolvimento e linhas que indicam a migração de células do sangue que está se formando na parede externa do saco vitamino secundário. Então, se são células do sangue, certamente aqui tem angiogênese acontecendo. Então, vasos sanguíneos também vamos encontrar na parede do saco vitamino secundário. desse anexo embrionário. Então, se o mesoderma que é um dos folitos embrionários, que certamente vocês devem estar lembrados desse nome, ectoderma, endoderma e mesoderma, da origem nas células do sangue, no caso do mesoderma, dentro do embrião, que não está representado aqui, por que que eu vou encontrar mesoderma na parede externa do saco vitamino secundário? porque tem mesoderma extraembrionário e eles aparecem a partir das águas. Esse mesoderma extraembrionário, ele tanto está presente na parte externa do embrião, como está presente na parte interna. o mesoderma interna é o intraembrionário, isso aí vocês vão estudar, vão visualizar, vão tentar compreender, eu vou falar sobre os coletives embrionários nesse primeiro bloco de conteúdo, que são conceitos, algum aprofundamento, alguns conceitos, muitas ilustrações, até chegar nos modelos, animal, no caso, anfíbios, aves e mamíferos. Aí todos esses conceitos serão aplicados de maneira comparativa dentro desses modelos, abordando aí o desenvolvimento pré-embrionário e desenvolvimento embrionário. Em mamíferos, inicialmente em anfíbios, depois aves e mamíferos. Aí no caso, no desenvolvimento dos mamíferos, o modelo é humano. Então, voltando aqui esse anexo embrionário, onde vamos encontrar três populações de células, duas delas correspondem às células do sangue. Então, se eu sei que o mesoderma, tanto externo e interno, como, além de outras células, células do sangue, então, tenho aqui mesoderma revestindo o sacro vitalino secundário. essas células eritróides, linfóides, acabam migrando para vários pontos onde está ocorrendo organogênese, como é o caso da formação do baço, formação de linfododos, formação do timo, formação da medula ósse hematógena e formação do fígado. vejam que os eritróides, eles vão para o fígado, em seguida para a medula ósse-hematógena e parte vai para o timo. Então, essas células inicialmente são produzidas na parede externa do sacro vitalino secundário. Então, podemos considerar esse anexionário como o primeiro a primeira região não vou dizer órgão porque seria uma falha, mas a primeira área, a região é hemocetopoética, isto é, formadora de células do sangue. Vejam que as células migram para o fígado em formação e o fígado mais tarde será uma outra região, no caso aqui seria órgão, também com ação hemocetopoética, ou hematopoética, formadora de sangue. Por isso que tem alguns estágios em alguns momentos da gestação, principalmente no modelo humano, que o fígado tem um tamanho muito maior do que depois que a criança nasce, passa para a primeira infância, enfim, devido a essa atividade hematológica, atividade produtora, atividade onde produz saúde do sangue. Depois essa função era perdida e ela é definida na medula ósseo hematógena e fica lá de maneira definitiva. Então, os órgãos hematóides, formadores de sangue, passa de áreas específicas da parede externa do saco vitalino secundário, hígado e, por último, medula oscematóide. As células linfóide vão fazer parte do sistema linfático, elas também são produzidas pelo mesoderma da parede externa, que formam a parede externa do saco vitalino secundário, migram através do cordão umbilical e vão para a medula hematógena, baço, linfonodos e timo. Então, nessa linha aqui, no desenvolvimento de órgãos primários e secundários do sistema linfático, nós temos o baço e o timo como órgãos secundários, aliás, órgãos primários do sistema linfático e o linfonodo como órgão secundário, de acordo com a literatura, apesar de ter uma forma de nódulos distribuídos ao longo do sistema linfático, principalmente o pescoço, braços e pernas. E, por último, que é o foco dessa nossa primeira abordagem da formação das bônadas, as células sejam peixes. Então, em toda essa conversa que eu estou tendo com vocês, o mais importante aqui dos grupos da população de células são as CGPs, as células generativas pluridiais. Vejam que elas são oriundas também da parede do saco vitarínio secundário, elas são oriundas do endoderma, que vamos encontrar endoderma também aqui nesse saco vitarínio secundário, migram através do cordão umbilical, que está em processo de formação, e vai para uma região onde vamos encontrar as cristas gonadais. Não dá para observá-las nesse desenho, mas nos próximos slides vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, vejam que essas células migram para um único ponto, uma única região onde vai ocorrer a formação da cintura pélvica e, consequentemente, das gônudas primitivas, ou gônudas diferenciadas, que lá, por volta da sétima semana e em diante, ocorre uma diferenciação em testículos ou vários de acordo com a ação do fator diferenciador testicular, que eu ainda vou mostrar para vocês no esquema. do lado aqui nós temos uma fotomicografia de uma microscopia de epifluorescência ou fluorescência apenas e podemos notar em verde as células CGP migrando justamente para essa área aqui das cristas gonadais são os primórdios das gônudas que é só um detalhe aqui que eu coloquei para que vocês tenham uma ideia que elas normalmente são estudadas com aplicação de corantes fluorescentes e fica bem melhor você entender essa migração até mesmo algumas alterações nessa migração e comprometimento do desenvolvimento das borras esse foi o caso então o tamanho aqui é 20 micrômetros podemos observar alguns detalhes do restante do tecido mas o foco aqui nessa imagem são as células CGP as gônudas indiferenciadas aqui nós temos uma imagem do livro do Kate Moore eu não mencionei os livros textos eu acredito na minha primeira abordagem mas os livros que normalmente eu adoto é um livro do Kate Moore Embriologia Básica Humana que tem muitas imagens lá que eu utilizo para esse primeiro bloco onde eu trabalho alguns conceitos do desenvolvimento pré-embrionário desenvolvimento conadal gametogênese enfim e o livro do Garcia que está na terceira edição é um livro de autores brasileiros da Federal do Rio Grande do Sul ele é muito bom é um livro de embriologia comparada infelizmente ele não tem desenhos coloridos faz com que o livro não fique tão caro quem quiser comprá-lo mas hoje em dia vocês encontram o livro em PDF e acaba compartilhando o livro isso eles já fizeram a turma ontem já compartilhou o livro do Kate Moore eu acredito que eles já tenham compartilhado o livro do Garcia eu tenho eles aqui no final da aula depois de algum tempo eu vou procurar e passar para vocês pelo grupo compartilhar pelo grupo e também publicar essa aula para que vocês façam a releitura da aula de maneira precisa detalhada para a confecção do relatório que vocês devem entregar até domingo ok na próxima semana já tem outro relatório e é bom que vocês fiquem bem atentos para a entrega desse relatório de acordo com as orientações que eu passei no grupo e também de acordo com a padronização da confecção de relatório a partir de uma norma da BNT que eu também já passei para o grupo em vez de cada um fazer um relatório de qualquer jeito então vocês vão utilizar essa norma para padronizar ela é fácil de o entendimento a leitura da norma é fácil e é só seguir as etapas que não tem erro dá para fazer com o relatório botar o senhor poderia reenviar novamente porque teve gente que entrou depois e enviou aí tipo a presença obrigado a Bimael é isso? exato ok a Bimael eu vou enviar assim tá então nesse caso pois não o relatório é para entregar agora no dia 25 domingo exatamente é 25 domingo isso pronto então por favor pessoal tentem ser rigorosos com vocês mesmo na entrega desse relatório não é coisa de outro mundo ok é a avaliação que eu estou imprimindo esse semestre porque aí o aluno ele faz uma releitura da aula acaba fazendo uma abordagem dos temas está sendo trabalhado nessa aula caso vocês queiram utilizar aulas do semestre anterior dentro dessa temática podem também agora eu não tenho certeza se eu publiquei essa aula no semestre passado ok eu não tenho certeza porque teve uma aula que eu não gravei que eu acabei esquecendo e por isso ela não foi publicada e eu estou achando que é essa aula sobre desenvolvimento do Nadal mas enfim é só uma sugestão essa aula já é suficiente para que vocês façam um relatório mas aí vocês podem utilizar outros recursos mas o principal é a aula porque tem muita informações que eu digo que às vezes não tem no livro do Ketimu no Garcia são outras compilações de vários e vários outros livros ok que eu vou lembrando na medida que eu vou trabalhando a aula para enriquecer aí às vezes vocês vão encontrar mesmo na aula gravada e publicada no canal do YouTube eu prefiro lá porque eu tenho toda uma estatística de visualização de horas de digamos visualização até mesmo a questão dos grupos gênero quem está lá cadastrado inscrito quem digamos as flutuações de visualização para fazer o trabalho eu tenho tudo isso em gráficos e eu achei bem interessante porque aí eu tenho uma tipo um termômetro de como a aula está sendo trabalhada assim que ela é postada no canal e uma outra coisa que eu quero que vocês façam só dando uma informação extra para a gente dar sequência ao slide logo após essa informação é que vocês devem comentar a aula que lá tem a opção para você comentar ou fazer alguma pergunta eu estou utilizando esse canal mais do que qualquer outro meio de comunicação porque lá eu tenho como saber quem está lá quem está participando porque isso também vai ajudar nas notas e além disso quem estiver comentando lá ou dando alguma explicação ou complementando algo que isso é bacana também o feedback eu vou utilizar para sortear livros pessoal porque eu tenho muitos livros aqui que eu já usei mas estão em perfeitas condições e quero repassar para os alunos eu já doei uns 100 livros para a universidade antes da pandemia e tem mais várias dezenas de livros que eu estava querendo doar para a universidade mas aí eu pensei eu posso sortear no canal porque aí o aluno ele participa ativamente ainda pode ganhar um livro aí de como é que eu poderia dizer de brinde para auxiliar nos estudos agora vocês devem comentar porque eu uso uma ferramenta que eu adicionei o canal ao canal que utiliza quem está comentando para fazer a roda girar digamos assim e selecionar um nome então é importante que vocês participem lá comentando viu porque aí dá certo eu sortear os livros o mês passado eu não sorteei porque o pessoal parece que não entendeu muito bem o que eu estava querendo né aí é vocês atuando dessa maneira no canal fica muito fácil de eu selecionar os alunos que estão comentando pode ser alunos desse semestre alunos do semestre anterior os que estão lá inscritos agora é importante que comente porque é através do comentário que o programa lá a ferramenta seleciona ok então voltando aqui ao slide professor pois não eu tenho uma dúvida quanto aos relatórios eu queria saber se tem um número mínimo de páginas olha lá na BNT na norma deve ter lá as informações tá entendendo isso vai depender muito do conteúdo que é ministrado as informações que são trabalhadas na aula aí vocês fazem uma compilação e os números de lauda podem variar mas aí a gente para tirar essa dúvida a gente pode fechar uma quantidade de laudas de um mínimo sim ok porque lembrem que o relatório ele deve ser ilustrado não é só texto não certo pessoal cuidado com esse relatório e vocês pegarem textos por aí e jogar no relatório porque eu vou ler o relatório e como ele vai ser da aula eu vou saber o que foi trabalhado e o que não foi certo então se o aluno coloca um assunto lá que não foi debatido ele está burlando alterando adulterando o relatório querendo enriquecer de algo que não foi trabalhado na aula vejam que tem muitas imagens eu quero que vocês utilizem as imagens façam abordagem das imagens de acordo com o que está sendo explicado ok professor pois não mas aí eu posso eu posso colocar minha dúvida ela já foi esclarecida obrigada obrigado você liga lá Francisco pronto então mas nesse caso eu posso colocar uma citação e colocar referência ou deve ser unicamente de cunho próprio sim pode colocar a referência dos livros que eu utilizo certo algum artigo que eu falo ou então trabalhe dentro da aula vocês podem utilizar para citação ok caso eu trabalhe com arquivos tem algumas temáticas que às vezes eu abordo algum artigo para complementar e outras não ok nesse caso aqui não tem nenhum artigo ainda mas outras temáticas eu acabo adicionando um artigo ou na fala ou no próprio slide para que fique registrado ok então como a aula está sendo gravada aí fica fácil é só você rever fazer uma releitura e vai complementando na medida que você vai ouvindo e vai complementando adicionando imagens e textos citações no relatório ok tentem trabalhar com bastante imagens para que vocês não achem que 5 laudo é muito certo vocês podem trabalhar com bastante imagens agora tentem ligar as imagens ao texto não joga a imagem solta não vocês devem sempre ligar a imagem ao texto colocando uma legenda ou colocando uma numeração mas que ela se encontre no texto que vocês estão construindo então vamos dar sequência pessoal a esse slide professor licença pois não Gabriel a gente na turma tem casos de pessoas que não tem computador como é que a gente faz aí vocês devem procurar meios para fazer esse relatório né até porque como as aulas são remotas se digamos o aluno só tem o celular para fazer o relatório e não tem de jeito nem outra maneira ir para um cyber para organizar o que escreveu aí a única maneira seria escrito né o relatório escrito mas como é que você ia adicionar as imagens teria que imprimir ou então desenhar as imagens então é importante que vocês procurem por exemplo escrever quem não tem computador reorganizar reorganizar e procurar um cyber e digitar o relatório em último caso é enviar por escrito com as imagens e com o material da releitura da aula ok ok obrigado certo o importante é que vocês façam porque eu vou ler como é que vocês escreveram a organização lá no no grupo eu deixei várias informações sobre o relatório que na norma da BNT não tem elas se complementam as informações que eu passei para o grupo com a norma da BNT que também eu já passei para o grupo é só dar uma checada lá quem entrou agora no grupo aí eu vou ter que novamente passar essas informações então vamos lá nesse slide nós temos três imagens essa imagem é uma imagem em perfil com estruturas internas mostrando aqui a flexura cefálica e a flexura caudal ela é bem semelhante à imagem que eu passei anteriormente essa daqui ela também está em perfil ela foi seccionada sagitalmente para observar as estruturas internas que eu vou já explicar sobre elas a idade do embrião é de cinco semanas então é um modelo mamífero modelo desenvolvimento de mamífero modelo humano a ilustração B é a mesma imagem só que pela metade ela foi seccionada transversalmente a partir de uma visão ventral aqui é a superfície ventral da figura A e aqui é a superfície doçal então vejam que na figura B a superfície ventral está de frente para a gente só que ela foi seccionada transversalmente o quadrado aqui está mais que um retângulo o retângulo aqui ele foi ampliado para mostrar detalhes da migração das células CGPs então vamos à explicação agora vejam que eu fiz uma abordagem da imagem do posicionamento da imagem do plano de corte e da ampliação é sempre importante que vocês façam isto nos estudos nos relatórios entendam a imagem certo até porque quando vocês forem apresentar algum trabalho quer seja remotamente ou presencial quando as aulas presenciais voltarem vocês devem entender a figura e explicar o posicionamento daquela figura para o público porque às vezes tem um aluno ou alguém lá que está na sua apresentação que não está entendendo muito bem a figura o posicionamento dela por isso que é importante você explorar a figura do ponto de vista anatômico posicionamento anatômico corte anatômico para esclarecer porque que dá para visualizar tal estrutura porque se fosse outro corte por exemplo se fosse um corte aqui mais ou menos nessa altura não daria para visualizar as células CGPs então o corte foi mais ou menos nessa altura aqui e atingiu o primórdio da gônada que é essa área aqui em rosa na parte interna da figura A e que está representada na figura B de ambos os lados esquerdo e direito de quem está observando a figura de frente ok no retângulo ampliado na imagem ampliada aí dá para observar as crísticas bonandais que antes na figura B não dá para observar muito bem é apenas essa pequena área aqui então vamos lá depois de alguma descrição e informações sobre as figuras observem que o sacro vitalino secundário o que restou dele né porque ele está bem pequeno as células CGP oriundas do endoderma que reveste o sacro vitalino secundário se diferenciaram e estão migrando agora para dentro do embrião de 5 semanas até atingir o primórdio da gônada essas crísticas gonadais aqui ó que elas são bem mais visualizadas no corte transversal como é o caso aqui na figura B essa é muito importante a migração dessas células porque elas é que vão estabelecer uma diferenciação das linhagens gaméticas isto é das células dentro do epitério germinativo a partir das ovogônias e somatogônias que são oriundas dessas células né as CGPs as células germinativas primordiais as outras estruturas como é o caso do alantoide um outro nexo embrionário está representado aqui apenas para constar mas não entra na explicação principal de vertículo metanévrico mesonevro são estruturas que estão se desenvolvendo e que fazem parte de outro sistema sistema renal na figura B observem que o corte transversal há um detalhamento na ampliação que é a migração das células se dirigindo migrando até as feixas gonadais que são as pequenas bolsas aqui formadas de mesênquima até porque essa área marrom é a cavidade celomática intraembrionária e ela é revestida por mesoderma então essas cristas gonadais elas são oriundas do mesoderma e do epitélio celomático e reveste toda essa cavidade representada aqui por essa cor marrom então tem mesoderma aqui na esse anexo embrionário saco epitério secundário além de endoderma o endoderma da origem em células CGT migram até as cristas gonadais e lá vão se unir com o mesênquima que na imagem seguinte com o embrião de seis semanas na figura D vejam que o mesênquima está apresentando algumas projeções que entram em contato com as células CGT onde a migração está terminando na figura E a migração praticamente já terminou e o mesênquima está entrando em contato direto com as células CGT quando isso acontece começa a formar os cordões sexuais primitivos que podem evoluir caso o fator diferenciador testicular esteja presente em tubos seminíferos e dentro desses tubos que eu ainda vou apresentar para vocês não apenas o desenvolvimento mas o epitélio germinativo que reveste esses tubos seminíferos várias populações de células no epitélio dentre elas as espermatogônios e eu vou falar por exemplo desse processo de informação da diferenciação das espermatogônios na primeira fase do desenvolvimento ontogenético agametogênios porque o que eu estou falando agora desenvolvimento do nadal ele é anterior à primeira fase do desenvolvimento ontogenético que é agametogênios agora é de muita importância nessas informações porque vocês vão receber explicações e imagens de como as gonas de momento que elas se diferenciam e o porquê dessa diferenciação e as populações de células entre elas as CGPs que acabam migrando de um ponto a outro isto é da parede do sacrifício secundário até as cristas gonadais para mais tarde aumentar em termos de população de células e diferenciação das mesmas para a produção dos gametas assim que a ação hormonal acontece lá pela puberdade isso no modelo humano nessa imagem ampliada dá para observar melhor o que eu expliquei anteriormente envolvendo o fator diferenciador testicular então com sete semanas do lado aqui esquerdo quem está observando o embrião de cinco semanas num corte transversal o desenvolvimento testicular então para que ocorra o desenvolvimento testicular é necessário a presença do fator diferenciador testicular esse fator ele vai estar presente lá por volta da sétima semana enquanto que lá por volta da décima segunda semana se não ocorrer o aparecimento desse fator diferenciador testicular é porque o desenvolvimento vai ser dos ovários e não dos testículos então esse fator é extremamente importante para a definição do desenvolvimento grondal tanto dos testículos como dos ovários no caso desse último devido a sua ausência do lado aqui esquerdo desenvolvimento representando aqui o desenvolvimento dos testículos vejam que a a grista gonadal ela apresenta as projeções do mesenquima as células logísticas e as matrizes primordiais estão entrando em contato essa projeção assim que entra em contato formam os cordões sexuais primitivos que podemos observar aqui os cordões seminíferos que aqui já já tem uma outra denominação de cordões seminíferos as cgp já se encontram aqui dentro elas vão se diferenciar em sematogônias que vão formar a primeira camada de células do epitélio germinativo dos tubos seminíferos isso depois de algumas semanas desse lado aqui vejam as células germinativas como diás o ducto mesonéfrico ducto paramesonéfrico esses ductos eles vão fazer parte da formação do epidídimo do lado do desenvolvimento dos ovários devido a ausência do fator diferenciador testicular e a presença ou a ausência desse fator é devido a atividade gênica então quando a atividade gênica ela não expressa a molécula FDT o desenvolvimento vai ser dos ovários e isso acontece lá por volta da 12ª semana observem que os cordões sexuais primários que aqui são chamados de cordões gonadais iniciais eles começam atrofiar ducto paramesonéfrico também tudo começa a atrofiar enquanto que o stroma que é essa área do mesenquima apresenta um espessamento contínuo enquanto que as CGPs começam a se diferenciar para a formação das ovogônicas então quando você estuda a parte conjuntiva das gônadas tanto dos testículos como dos ovários você está estudando o stroma que é constituído do tecido conjuntivo proteínas fibrosas como proteínas como colágeno elastina na forma fibrosa e quando se estuda o parêntema você estuda a população de células desde as células genotipo cordiais até ovogônias e a diferenciação das mesmas até a formação do ovo a mesma coisa acontece nas estrematogênese toda a população de células nas estrematogênese nos testículos que vocês vão encontrar no epitério genotativo corresponde ao parêntema a característica celular dos testículos enquanto que o tecido conjuntivo corresponde ao stroma então são termos técnicos que quando você vai para um artigo você certamente vai se deparar e quem trabalha por exemplo nessas áreas constantemente deve entender e procurar também observar tanto o stroma alguma alteração no parêntema de acordo com os tratamentos que você está utilizando no seu projeto nos protocolos experimentais para alguma avaliação de malformação alteração do padrão celular do ponto de vista hemofológico comportamento de célula produção de hormônios enfim dosagem hormonal que também pode ser investigado agora isso tudo dentro de uma pesquisa laboratorial e por último nós temos imagens dos testículos e um dos testículos e um dos ovários com 20 semanas já podemos observar os cordões feminíferos enovelados bem enovelados em contato com a rede de textos desse labirinto de canais canalíquos também pode ser chamado mas normalmente são chamados de canais ou ductos e com conexão ao ducto do epidídio vejam que tudo está conectado logicamente para que o espermatozoide que é produzido dentro dos tubos feminíferos que são chamados de cordões feminíferos no momento se desloquem para a rede de texto e da rede de texto para o epidídio onde a capacitação espermática ela chega num nível bem avançado e ela só é concluída quando os espermatozoides são lançados no trato vaginal feminino isso aí no modelo humano ou então no trato vaginal de murímetros caso vocês estejam trabalhando com ratos e camundoncos dá para fazer essa investigação até porque quem trabalha com toxicologia da reprodução deve entender a parte fisiológica anatômica parte histológica biologia celular do aparelho retrodutor dos animais para que você tenha uma orientação teórica ao longo do experimento para que você não tenha dúvida e evite fazer algum cometer algum erro que comprometa o desenvolvimento da pesquisa isso que é importante a fundamentação teórica a aquisição do conhecimento de maneira constante e também as orientações por último é que você deve pensar nas orientações porque às vezes você não tem orientação e tem que se virar para evitar esse tipo de transtorno aí você tem que cuidar muito muito mesmo para diminuir os erros do outro lado aqui nós temos desenvolvimento de um dos ovários a rede textos que aqui está sendo chamada de ovariana e está em degeneração até porque aqui está se desenvolvendo aqui um ovário um deles ao ducto e tubo mesonétricos também estão em processo de degeneração células foliculares primordiais já estão aqui em processo de formação vão compor a parte do parêntimo ovariano e vão estar associadas as células foliculares que também vão se desenvolver e se organizar em camadas ao redor dos oócitos primários e um deles está sendo representado aqui no círculo ampliado podemos observar as ovogônias e o estroma que é a parte de tecido conjuntivo que dá sustentação às células dentro do ovário já no corto tubo seminífero nós temos duas populações de células aqui as espermatogônias e as células de Sertoli só fazer uma correção aqui no desenho o tamanho da célula de Sertoli é esse tamanho aqui da espermatogônia enquanto que o tamanho da célula de Sertoli é o tamanho real uma representação esquemática correta de uma espermatogônia então é só inverter aqui os nomes certo nem precisa inverter as cores não só os nomes eles cometeram esse pequeno erro aqui na esquematização na identificação das células já mais uma esquematogônia teria um tamanho dessa natureza aqui em comparação com a célula de Sertoli isso vocês vão constatar tanto em desenhos esquemáticos como em cortes do epitério germinativo epitério seminífero mais tarde que eu vou apresentar para vocês na temática de gametogênese eu termino aqui as informações básicas e detalhadas do desenvolvimento do nadal elas são importantes para que vocês tenham uma ideia de que o desenvolvimento do nadal que acontece lá por volta começa lá por volta da quinta sexta semana como é período embrionário e o período embrionário corresponde ao período mais crítico de desenvolvimento porque ele é mais suscetível às substâncias teratogênicas que podem provocar malformações alterações na produção de hormônios hormônios sexuais obstrução de tubos canalíquos adultos então como a gametogênese a diferenciação gonandal tem início lá na quinta sexta semana que é no início do período embrionário então essas gônandas indiferenciadas também podem sofrer alterações e comprometer o processo de gametogênese então o indivíduo nasce com um defeito fisiológico homofológico ou os dois juntos chega na idade da maturação sexual em seguida na idade materna ou paterna e não consegue apropriar não consegue ter filhos justamente por conta de fatores de infertilidade que podem ser investigados e de natureza feminina ou masculina e passíveis de investigação temos que são mais difíceis quando envolve efeitos na imunologia da reprodução alterações negativas do ponto de vista morfológico e funcional principalmente na imunologia da reprodução aí esses fatores são mais difíceis de serem investigados só especialistas mesmo em imunologia da reprodução é que conseguem perceber o fator de infertilidade investiga de maneira precisa e a recomendação a conduta que ele vai ter com os pacientes vai ser de outra natureza uma conduta mais específica e uma orientação bem melhor do que aqueles que não são especialistas na gametogênese vou começar com a estematogênese e concluir com a ovogênese entre as duas a que eu acho mais interessante isso aí é uma opinião minha opinião própria é a ovogênese porque apenas uma célula madura matura é ao longo do mês às vezes duas às vezes três mas normalmente uma só enquanto enquanto que na espermatogênese é produzido milhões de células aí você fica se perguntando então aí pode ter algumas desvantagens depende do que você está considerando no aspecto hemofológico tem aspecto hemofológico tem aspecto fisiológico isso eu vou explicar ao longo da temática da metogênese caso vocês tenham alguma pergunta podem fazer dentro desse contexto eu vou fazer comparações entre grupos e também falar um pouquinho sobre conhecimento clínico em biologia clínica aplicação desse conhecimento à clínica a pesquisa propriamente dita a pesquisa básica na medida que eu for trabalhando os temas dentro da metogênese tá então vamos lá aqui nós temos uma visão esquemática da gonda masculina essa visão esquemática tá eu aumentei um pouquinho mas eu não posso aumentar mais por conta que eu estou ministrando lá tá bom então voltando aqui o esquema essa visão esquemática ela é um corte longitudinal de um dos testículos tem estruturas adjacentes mas o importante aqui é essa região do mediastino onde existe uma conexão através dos ductos referentes com a cabeça do epidídimo aqui tem cabeça corpo e caldo do epidídimo onde ocorre armazenamento e um avanço no processo de capacitação espermática os espermatozoides que são armazenados aqui eles praticamente estão capacitados naturalmente no mediastino vamos encontrar no detalhamento ampliado uma rica vascularização circulação intensa de sangue no mediastino para dentro dos lóbulos e dos lóbulos pulmediastino vejam que os lóbulos são protegidos por uma túnica albugina que é tecido correntivo e dentro dos lóbulos vamos encontrar os tubos seminíferos que são bem sinuosos na verdade além das sinuosidades eles também apresentam um enovelamento é um formato de novelo de lã aqui apenas está em um formato ondulado mas é uma questão de idade dentro desses tubos seminíferos podemos identificar algumas características recuriárias as células que produzem espermatozóides como é o caso aqui representado no corte histológico do epitelio seminífero e no esquema veja que o esquema é bem melhor de ser interpretado poxa são quatro horas já vocês me avisem pessoal a aula terminou já meia hora ok é isso mesmo pessoal é quatro e seis então vou só explicar esses slides aqui para a gente terminar a aula então nós temos aqui um corte histológico do epitelio seminífero ah mas a aula começou duas e quarenta não foi isso ah então tá certo eu tô confundindo com o horário da sexta que começa a partir de uma hora da tarde então a nossa aula vai até cinco horas então nós temos aproximadamente uma hora ainda é vocês preferem que eu termine um pouco antes sem dar intervalo eu não acho interessante o intervalo não sabe até porque o aluno ele não vai ficar o tempo todo na frente de uma tela ou com o com o fome de ouvido o tempo todo no celular né de ouvido é muito cansativo o aluno sai volta toma café toma banho vai lá fora dá banho no cachorro no gato a aula vai estar gravada ele vai lá e assiste a aula de novo né e de novo e de novo até porque vai ter que fazer um relatório então eu prefiro trabalhar de maneira contínua e terminar um pouquinho antes do horário o que vocês acham pode ser pode ser sim professor ok então estou já terminando viu tá bom eu não posso aumentar muito por conta da aula tá então vejam que no esquema do epitélio seminífero nós temos aqui algumas populações de células logo abaixo do epitélio seminífero começando aqui nessa região nesse desenho esquemático que é um fragmento do epitélio seminífero nós temos o tecido conjuntivo subjacente que é tudo isso daqui ó tudo que fica logo abaixo da LB que é a lâmina basal então veja que nós temos células mióide que auxilia no processo de deslocamento dos espermatozóides que ficam presos aqui na poção apical para a célula de Sertoli aí falar em células de Sertoli olha aqui o tamanho dela e olha a célula denominada espermatozóide tá vendo a diferença de tamanho comparada com aquele esquema que tem tamanhos contrário que a espermatozóide é maior do que a célula de Sertoli então vejam que até nos livros acadêmicos tem uns equívocos nas figuras nos textos e é bom ficar muito atento a isso voltando a essa parte interior as células mióide elas se contraem e os tubos seminíferos sofrem com essa contração naturalmente para que o espermatozóide ele se desprenda da poção apical da célula de Sertoli se desloca para a luz do tubo seminífero que aqui no corte estológico na figura do lado do esquema tem um ares danxado aqui aqui é a luz do tubo seminífero então os espermatozóides se deslocam para cá e são encaminhados para a rede textos mas antes para o duto referente do duto referente para a rede textos e da rede textos que é a rede testicular que eu mostrei anteriormente que é essa aqui a rede é o duto referente vai para a epidídia e aqui serão armazenados os espermatozóides que já apresentam um processo de capacitação bem avançado eu vou já explicar o que é essa capacitação que é uma informação já do ponto de vista clínico da capacitação de termina que ela pode ser investigada na clínica e também laboratórios de biologia básica histologia com biologia e biologia celular depende aí dos orientadores dos projetos que estão rodando no laboratório além das células mióides vamos encontrar fibroblastos essas células elas produzem proteínas fibrosas que é a colagem elastina que são os constituintes fibrosos desse tecido subjacente que fica abaixo do epitélio germinativo ou seminífero muitos vasos sanguíneos na forma de capilares que recebem uma quantidade de texoxerona e que encaminham para o sistema endócrino principalmente para adenipófise e células intersticiais produtora de texoxerona essa texoxerona passa por difusão para o epitélio seminífero e também vai para a luz dos capilares sanguíneos para circular até o sistema endócrino que eu falei anteriormente acima da lâmina basal nós temos uma primeira população de células organizadas na primeira camada são as células denominadas espermatogôndios elas sempre vão se encontrar aqui sempre 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 essas células elas são indiferenciadas só que a informação genética presente no grupo dessas células vão ser ativadas para a formação dos espermatóxidos de primeira ordem de segunda ordem e espermátidos até essas espermátidos entrarem no processo de espermiogênese que é onde ocorre a formação dos espermatozóides aí eu coloquei a espermiogênese no slide da parte porque tem vários detalhes importantes no corte estológico dá para observar as espermatozóides bem aqui aqui uma delas aqui outra 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 então são essas células aqui formando essa primeira camada as células mióides são essas bem achatadas vejam como é um pouco complicado fazer a interpretação de um corte estológico mesmo com o esquema do lado você tem que ter dedicação muito tempo para a interpretação certo muito tempo de interpretação aí você compara o corte estológico com o esquema e vice-versa e vai interpretando a população de células de células no corte estológico na segunda camada de células vamos encontrar os espermatozóides de primeira ordem e em seguida de segunda ordem com o tamanho um pouco menor a morfologia é semelhante só o tamanho que é um pouco diferente entre as células já essas células aqui bem próximo da porção apical da célula de Sertoli são as espermatoz iniciais são as espermatoz iniciais e temos aqui que já está em processo de espermio genos inicial com a presença da organização do flagelo e na espermio genos avançada os espermatozóides recém formados estão presos ainda na célula de Sertoli vejam que forma coluna de células são as linhagens graméticas e apoiando essas colunas de células do ponto de vista físico e nutricional existem as células de Sertoli olha aqui elas são gigantes elas tanto apoiam essas colunas de células como nutrem essas células também além dos espermatozóides recém formados até porque eles estão presos aqui na porção apical da célula de Sertoli de uma delas então essa comunicação entre as células do epitélio semelivro é de fundamental importância ao sucesso na produção de espermatozóides e mesmo assim quando ocorre uma investigação clínica em laboratório de análise clínica da morfologia quantidade e qualidade espermática que isso é feito no espermograma isso é feito no espermograma milhões milhões de células apresentam defeito e esse tipo de defeito é muito comum quando acontecer na cabeça do espermatozóide na peça intermediária eu vou apresentar os principais defeitos e por que acontece isso aí eu acho mais interessante e complicado a homogênese comparado com a espermatozóide porque na espermatozóide hematogênese você tem uma quantidade de células muito grande e por conta disso muitas células apresentam defeitos e como quantificar esses defeitos para no laudo descrever que o paciente ele apresenta ou não algum fator de infertilidade aí tem muitas informações dentro da clínica principalmente em alguns artigos que estabelecem a quantidade mínima para que o indivíduo o paciente esteja dentro da normalidade quantitativa vou dar um exemplo no espermograma humano existe duas regras ou protocolos a seguir o da OMS o da OMS Organização Mundial da Saúde e um outro critério que é o de Grugger que é um pesquisador que é mais criterioso ele coloca uma margem menor para enquadrar o paciente dentro da normalidade ele diz que para que o indivíduo não apresente fator de infertilidade quantitativo isto é na quantidade de espermatozoides vivos independente se tem defeito ou não ele tem que ter pelo menos 14% então só aí você imagina 86% de espermatozoides anormais e o indivíduo ainda está dentro da normalidade agora do ponto de vista quantitativo do ponto de vista morfológico quantitativo já pelo OMS considera o indivíduo dentro ou fora do fator de infertilidade morfol quantitativo 30% então quando você passa com a investigação a partir de um espermograma se foi em análise clínica em laboratório de análise clínica normalmente eles utilizam o de 30% da OMS se foi em clínica de reprodução assistida aí é o critério de glúgio que é um critério mais digamos exigente ele não aumenta o percentual de células normais ele acaba diminuindo mas isso para o indivíduo que está dentro da normalidade então os outros critérios as outras avaliações elas vão ser complementadas eu estou me referindo apenas ao quantitativo né de células vivas diga lá professor em que atribui a amores a normalidade ah tá então as anormalidades se for digamos consideradas como fator de infetividade elas podem ser atribuídas a fatores N fatores fatores físicos fatores químicos aí no caso fatores físicos frio calor radiação aí no caso de radiação pode ser natural pode ser radiação artificial aí já seria um outro parâmetro né um outro grupo e digamos um outro ambiente que pode apresentar riscos à saúde reprodutiva além do físico que eu falei né frio e calor ou algum trauma que pode digamos sofrer um acidente ter algum trauma importante né na nos testículos que pode levar a um fator de infetividade que deve ser investigado é os fatores fisiológicos geralmente eles são condicionados né a algum ambiente insalubre com químicos que tem uma ação é tóxica do ponto de vista reprodutivo vou dar um exemplo de um ambiente insalubre que é muito perigoso à saúde reprodutiva ambiente insalubre com derivados do petróleo então aí a gente pode imaginar um ambiente aparentemente fechado sem uma ventilação adequada de oficinas mecânicas postos de gasolina ou então ambientes que tenha sílica né uma quantidade muito grande de sílica ou material particular de várias densidades como é o caso de marmorarias serrarias que podem também influenciar de maneira negativa a saúde reprodutiva sem contar com a alimentação diária a base de agrotóxico porque todo mundo tem seu dia seu momento diário de agrotóxico que pode ser repetido ao longo do dia e da noite a não ser que você seja extremamente preocupado com isso e só compre orgânico aí você tem que ter um capital de giro aí intenso às vezes você digamos fica paranoico em relação a isso você pode fazer algo mas não ficar paranoico e que eu acho que o grande fator de risco é essa alimentação rica em agrotóxico porque já tem dezenas centenas de artigos que indicam a ação dos agrotóxicos na saúde de maneira negativa a ação negativa na saúde reprodutiva diga lá alguém mais vai falar alguma coisa bem eu vou dar sequência aqui qualquer dúvida qualquer pergunta vocês podem fazer professor não consegui visualizar a célula de sertoli no corte estológico esse corte você não conseguiu visualizar o que a célula de sertoli ah certo é porque a célula de sertoli ela fica pressionada entre as colunas de células que contém as espermatogônias e espermatóxicos de primeira ordem e segunda ordem boa tua pergunta porque eu lembrei de algumas informações importantes esse desenho aqui não é desse corte estológico apesar de ter uma semelhança muito próxima vejam que essas células aqui que tem um núcleo bem grande são espermatócitos então não dá para visualizar uma célula de sertoli nesse corte estológico aí você fica se perguntando mas por que que no esquema tem no corte estológico não tem porque esse esquema não é desse corte estológico e outra coisa esse esquema foi idealizado através de várias observações de corte estológico como esse aí eu desenhei isso que foi orientado a colocar praticamente todas as populações de células associadas às células de sertoli com lâmina basal e o tecido subjacente que foi o que eu iniciei as explicações abordando aqui o esquema do epitério seminífero então esse esquema o desenho era chamado ideal tem alguns livros que explicam essa terminologia outros não e o aluno fica às vezes se perguntando poxa o esquema tem tantas imagens tem tantas tem um detalhamento tão rico e no corte estológico que eu capturei aqui na internet não tem tanta não tem esse detalhamento esse detalhamento semelhante ao esquema aí você fica na dúvida por quê? então o esquema ou desenho ideal ele como eu já falei ele é produzido por várias observações de lâminas como essa aqui aí o autor o autor vai complementando com mais detalhes e mais detalhes e mais detalhes até o desenho ficar ideal para o estudo mas os professores 99,99% não sabem disso e não explicam não sabem explicar e não repassam para o aluno aí o aluno fica perdido eu estou estudando um esquema com o corte estológico mas não estou encontrando os elementos celulares todos eles é porque o esquema é ideal e o corte estológico ele é único e você não vai encontrar todos os os integrantes celulares num corte estológico apenas num corte estológico essa informação é importante para a aula prática que o aluno vai trabalhar com uma lâmina ou duas enquanto o esquema ele foi elaborado por várias observações de lâminas várias lâminas e foram observadas até o desenho ficar ideal aí o aluno no laboratório na aula presencial ele sente dificuldade mas eu passo essa informação para ele para que o estresse o conflito diminua pelo menos um pouco mas eu sugiro que nessas aulas remotas e principalmente no relatório vocês façam uma pesquisa dos principais sites com atras eletrônicos de corte estológico do ovário e testículo e tentem observar o máximo de imagens de cortes estológicos é porque eu tirei que eu estava cansado já de usar o óculos então esses cortes estológicos vocês podem encontrar nesses atlas eletrônicos vocês podem ficar à vontade para explorar o máximo porque como não tem algo presencial no laboratório a única maneira de vocês interpretarem cortes estológicos é visitando visitando os sites com atlas eletrônicas de estologia e procurar os cortes estológicos com coloração básica coloração seletiva testículo e ovário então está gravada na aula é importante que vocês quem não estiver aí ouvindo essa informação essa essa orientação que reveja na videoaula publicada no canal do youtube para para não ficar digamos com dúvidas na interpretação dos cortes estológicos ok como não tem aula prática presencial a única maneira é essa é procurar os atlas eletrônicos eu vou passar alguns para vocês no grupo e procurem os cortes estológicos de ovário e testículos porque aí vocês podem associar com esse esquema ou com qualquer outro esquema do epitério seminífero e ficar digamos habituado né ou criar esse ato de interpretar cortes estológicos com auxílio de esquemas ideais né como isso só dessa maneira pessoal só dessa maneira que vocês vão aprender sem a necessidade de aula prática presencial até quando tem aula prática presencial eu sugiro para os alunos que procurem esses atlas eletrônicos tem na na UFRJ tem um atlas muito bom lá na UFMG no site da AUCUSP do ICB da Unicamp e as principais federais e estaduais elas tem atlas eletrônico associado ao laboratório ou não e com dezenas de cortes estológicos e certamente vocês vão encontrar nos testículos e ovários e eu indico isso mesmo em aula presencial para que o aluno complemente o estudo e facilite até mesmo nas próximas aulas práticas presenciais se fosse o caso aí os alunos acham que é bobagem isso então não vai atrás aí sente uma dificuldade enorme nas aulas laboratoriais certo? então se todo aluno percebesse a importância dessas informações e fizesse pelo menos um pouco eles iam perceber como são importantes e tanto para o bacharelado como para a licenciatura eu passo essas informações então é importante que vocês fiquem atentos voltando ao esquema vejam que as células elas formam colunas essa organização é para facilitar o processo de nutrição que é estabelecido entre as células do sertolo e as células das colunas que vai desde a hematogônia até espermatozoides formados aqui na espermogênese avançada que eu vou explicar separadamente agora já no corte histológico vejam que a coloração é uma coloração roxa com vários tons isso aqui é azul de turinina ela cora tudo em roxo ou hematoxilina apenas se fosse uma dupla coloração hematoxilina e osina teria muito mais detalhes aqui de partes básicas e ácidas das células e do tecido conjuntivo que tem uma quantidade pequena aqui no tecido subjacente já no epitélio seminífero não tem praticamente nada de tecido conjuntivo ok o que tem é uma grande quantidade de células em processo de diferenciação aqui é um outro corte histológico do epitélio seminífero é quase completo eu capturei isso aqui de um átomos eletrônico aqui dá pra observar a célula do sertolho o núcleo é bem claro e a coloração aqui é dupla hematoxilina e osina tá vendo aqui tem coloração roxa e uma coloração avermelhada sim um roxo mais claro e umas partes ou umas áreas mais avermelhadas então quanto mais corantes você aplica lógico que não tem acho que o máximo que você pode aplicar em corantes no mesmo tecido são três corantes são os chamados tricrômicos nesse caso aqui só são dois corantes os corantes mais conhecidos hematoxilina e osina essa imagem ela é belíssima dá pra você observar praticamente todas as populações de células aqui do epitélio seminífero ela é quase completa células mióide e somatogônias olha o tamanho do núcleo de uma somatogônia e olha o tamanho do núcleo de uma célula de setor então novamente aqui aquele esquema o primeiro que eu mostrei pra vocês aliás o último slide sobre diferenciação gonadal mostra tamanhos diferentes entre essas duas células as somatogônias e células de setor então mais uma vez aí isso exatamente mais uma vez confirmando o equívoco que eles cometeram na identificação do tamanho das células então fiquem muito atentos a isso não precisa ser especialista não é só ficar atento fazer leitura releitura do material que dava a perceber esses pequenos equívocos eu não digo erro brutal sabe assim porque não é sabe são pequenos equívocos esse pessoal que publica livros tem orienta os desenhistas eles passaram por muitas qualificações tem décadas de trabalho e não é um equívoco desse que vai tirar todo o mérito desses pesquisadores que publicam livros livros básicos acadêmicos é importante pensar nisso também aqui nós temos espermatozoide de primeira ordem de segunda ordem segunda ordem espermáquides um espermatozoide está vendo esses espermatozoides aqui já estão presos ao citoplasma dessa célula de Sertor não dá para observar a conexão tipo que tem o esquema porque no corte histológico não é tão fácil de você interpretar dessa maneira você tem que visualizar várias vezes comparar com os esquemas por isso que é importante que vocês façam isso em algum tempo livre sabe para complementar o estudo no meio aqui do tubo seminífero que é um corte transversal olha aqui o lúmen com vários espermatozoides citoplasma fragmentos de flagel partes de sematozoides aqui lógico que nem tudo fica bem preservado mas essa lâmina aqui essa formicografia ela está com uma imagem muito bem preservada e detalhada por isso que ela foi publicada e está bem detalhada aqui com os quadrinhos aqui as caixas com os nomes de algumas células bem aqui já temos outro professor diga lá qual é o seu nome aqui diga lá podem ser utilizados no relatório também ou não pode fiquem à vontade esquemas imagens de embriões mostrando por exemplo a gônada mostrando por exemplo a um corte histológico como este ou outro pode enriquecer o relatório de vocês ok contanto que utilizem por exemplo essas imagens da aula pode ficar à vontade quem quiser por exemplo ah professor eu posso usar essa imagem e uma outra imagem para detalhar mais ainda pode pode ficar à vontade só não pode colocar textos que algo que eu não falei sabe algum caso clínico sabe que às vezes o aluno coloca informações assim porque não foi digamos trabalhado na sala de aula e pode destoar pode tirar o foco do relatório que é a temática da aula que foi abordada hoje mas o que você me perguntou pode fazer tranquilamente ok andando sequência agora vamos a um tema importante que é a manutenção dessas células indiferenciadas isto é das estematogônicas nesse esqueminha que vocês vão encontrar no livro do Garcia e caso vocês já não tenham publicado no grupo compartilhado no grupo melhor dizendo eu acho que eu tenho esses livros do Garcia do Kate Moore e são os livros textos que eu utilizo praticamente em todas as slides eu passo para vocês o pessoal da noite deve estar esperando mas eu vi lá que eles já compartilharam o livro do Kate Moore eu tenho as duas últimas edições que eles compartilharam no semestre passado justamente para passar de maneira imediata para que vocês não perdam tempo vai ajudar no aprofundamento do estudo no detalhamento sabe na linguagem acadêmica que vocês devem utilizar no relatório que isso é importante que vocês trabalharem uma linguagem acadêmica vocês vão precisar disso no futuro principalmente quando forem se qualificar fazer mestrado doutorado enfim nesse slide nós temos um esquema bem simplificado mostrando como acontece a manutenção de células indiferenciadas mas que células são essas as espermatogônias do tipo A e do tipo B o que elas apresentam esses dois são diferentes em tipos A e B o tipo A é a célula tronco o material genético dessas células vai ser ativado ainda no microambiente para que elas se transformem num tipo de célula que a partir da sua diferenciação dá origem a uma célula especializada como um microambiente o gônudo masculino no caso dos testículos especificamente no epitélio germinativo ou seminífero a célula tronco a espermatogônia tipo A nesse microambiente vai ocorrer ativação gênica para que ela se transforme num tipo B e aumente a população de células progenitoras é um tipo de célula tronco com informações genéticas para dar origem a estermatozoides então é como se a programação gênica fosse adquirida para a formação dos estermatozoides na diferenciação do tipo A para o tipo B isto é da célula tronco para a célula progenitora às vezes a morfologia da célula é a mesma mas a atividade gênica a parte de genes ou grupos gênicos foram ativados quando ela se transformou aliás quando ela está se transformando se diferenciando no tipo B e essas informações até que a estermatogônia deu origem a estermatozoides esse tipo de diferenciação gênica pode ser interrompido ou então danificado é o que acontece quando o agônomo sofre algum trauma alguma ação de substâncias químicas que alteram direto ou indiretamente a atividade gênica isto é o material genético da célula e pode acontecer de ocorrer apoptose das células ao estrompo no caso estermatozoides tipo A e diminui a população do tipo B e dependendo do caso quando o indivíduo que pode ser digamos um animal de produção um animal doméstico um animal exótico pode ser um um animal digamos que está em risco de extinção dentro de um de uma reserva ou não e como também pode acontecer na espécie humana e como perceber que ocorre alteração quando todos esses grupos tentam procriar e não conseguem aí é feito uma avaliação pode chegar até a avaliação genética é mais difícil né até perceber que o indivíduo passou por um estresse estresse físico químico enfim e teve um déficit né uma alteração uma modificação negativa né pra reprodução pra saúde reprodutiva do indivíduo aí pode ter N variáveis que podem ter acontecido aliás N fatores que pode ter sido instalado que vai desde da população de esquematologia tipo A tipo B alteração do processo de mitose do tipo B ou de meiose diminui a quantidade de células aí pode levar um fator de infetilidade ou então o número de células está normal mas a qualidade está digamos anormal aí a qualidade pode ser desde da forma da célula até a sua o seu deslocamento né a sua trajetória que pode pode ser investigado em laboratório e que é determinada em movimentos do tipo A B C e D na verdade o D não tem nem movimento a célula está morta né já o A B e C apresenta movimentos o C sem trajetória o B com trajetória curva e o A com trajetória rápida e rectilínea é esse que normalmente fecunda o ovo esse espermatozoide isso normalmente é investigado na clínica com mais frequência num laboratório de reprodução assistida já na análise clínica eles não fazem esse tipo de investigação é o espermograma simples eles não investigam a trajetória do sematozoide então essa manutenção ela pode ser alterada de várias maneiras e por isso que é importante os grupos de pesquisa que trabalham com a saúde reprodutiva é algo que eu estou tentando implantar aos poucos na UCA essa pandemia atrapalhou muito mas daqui a algum tempo a retomada vai ser com todo vapor né e com muito cuidado também e seguindo todos os protocolos sem paranoia mas voltando ao esquema vejam que o tipo B sofre mitose então as células estão se multiplicando para manter a população constante é por isso que o tema desse slide é manutenção dessas células assim que ocorre a manutenção principalmente do tipo B que tem informações genéticas para a formação do espermatozoide foram adquiridas na diferenciação do tipo A para o tipo B as células começam a sofrer meiose para a formação de espermatozoides primários para a formação de espermatozoides secundários até chegar num estágio de formação do espermatozoide chamado espermiogênese que é uma fase crítica é onde as espermáquinas perdem a sua forma original e adquirem uma forma completamente diferente então antes a célula era arredondada ali circular ovoide e de repente perde citoplasma perde organela os centrelos orientam a polimerização de a tubulina para a formação do do flagelo de a formação de filamentos os microtúbulos que vão se organizar aos pares para a formação do flagelo parte ou quase tudo das mitocôndrias elas se organizam para formar uma peça intermediária vai fornecer energia tanto para o núcleo e o citoplasma ao redor do núcleo e para a cauda principalmente para a cauda é onde vai ocorrer o deslocamento do espermatozoide a energia que vai fazer vai ser canalizada para a cauda para que o espermatozoide apresente um deslocamento e que esse deslocamento na química ele é classificado como A, B e C que o D a célula está morta não tem deslocamento e é um processo bem dramático mesmo do ponto de vista da aquisição de uma nova forma e características institucionais aí nós temos essa representação nesse slide um desenho esquemático das principais modificações das espermáticas no processo de espermialgínse então vejam que o primeiro desenho aqui a espermática tem um formato circular núcleo acêntrico mitocôndrias dispersas tem um padrão de organização citoplasmática presença de centrílus que vai orientar a formação do flagelo de acordo com a polimerização da tubulina para a formação dos microtúbulos a aparelho de Golgi que vai formar um grânulo que aqui está grânulo grânulo acrosômico e que ao longo do processo de espermialgínse esse grânulo acrosômico vai formar o acrosomo formato de capuz acoplado a uma parte que pode chegar a 50% da superfície do núcleo até o tamanho do acrosomo o formato é avaliado na investigação morfológica dos espermatozoides no laboratório de andrologia de uma clínica de reprodução assistida porque é um critério morfológico que eles avaliam para identificar alguma anormalidade eu vou só um minuto aqui pessoal eu vou só ver aqui a minha filha que acordou porque ela está chorando um pouco minutinho Era a e solar de a e let var ver o e e Pronto. Eu vou ficar nesse slide, pessoal, porque o horário também já está chegando ao final e eu não dei intervalo, eu vou liberar um pouco antes, ok? Só fechando essa sequência aqui. Então, o relatório vocês fazem até esse slide, ok? Então, vejam que a próxima imagem, o capu, ou capuz, melhor dizendo, ele vai se projetando, e vai se acoplando ao núcleo. E também investigar o tamanho dele, o formato do acrosomo, é uma parte do aparelho de Golgi muito importante, que vai produzir as enzimas e a loronidase e a crozina. Isso eu vou explicar quando estiver falando sobre fecundação, que é um dos temas desse primeiro bloco. Observem a organização da peça intermediária, com inúmeras mitocôndrias, é a bateria mitocondrial. E aqui nós temos a orientação a partir dos centríolos, organizando os monômeros de tubulina para a formação dos microtúbulos, até o alongamento do flagelo, que é envolvido com citoplasma, uma pequena quantidade de citoplasma. Vejam também que parte do citoplasma em organelas é liberado, é descartado, isso aqui dá para observar em cortes histológicos do tubulo seminífero, pontos bem escuros, sabe, um azul bem escuro, dependendo da coloração, e formando uma linha circular em uma parte do tubulo do epitélio seminífero. É bem bacana, eu vou tentar na próxima aula mostrar para vocês isso. Eu acredito que eu tenho essas imagens aqui no computador. Ok? Então, pessoal, esse processo de permiogênese, ele é dramático porque a célula se transforma morfologicamente em outro tipo de célula que deve apresentar uma morfologia adequada para a sua locomoção, partes internas que produzam enzimas para auxiliar no processo de travessia das camadas que envolvem o óvulo maduro em uma das etapas da fecundação, a mitocôndrias que certamente vão ser inativadas dentro do óvulo para evitar qualquer doença oriunda de material genético mitocondrial para a terra, mas enquanto elas estiverem na peça intermediária devem fornecer energia para que estabeleçam um nível, um padrão de locomoção espermática que é muito importante a investigação dela tanto na saúde reprodutiva humana como na saúde reprodutiva dos animais de produção. Ok? Aí já é mais voltado à área da medicina veterinária que eu passei uma temporada junto com alguns médicos veterinários de laboratórios que trabalhavam com reprodução de saúde reprodutiva de animais de produção aí deu para ter uma ideia de como eles trabalham essas investigações tanto voltado ao gameta masculino e ao gameta feminino. É bem bacana também. Aí na medida que eu for ministrando as aulas ou for passando as informações complementares voltados também a animal de produção. Ok? Bem, se vocês não tiverem nenhuma pergunta eu termino a aula aqui e... Professor. Diga lá, Francisco. O relatório vai ser enviado para onde? Em meio do senhor? Contato? Vai ser. Bem, no caso do relatório vocês podem mandar para o e-mail eu vou passar o e-mail aqui no chat para que todos vocês mandem apenas para esse e-mail. Ok? O semestre passado eu acabei não orientando os alunos para enviar apenas para o e-mail e eu fui recebendo as atividades em vários e-mails que eu tenho acho que eu tenho uns quatro ou cinco. Foi bem complicado procurar todas as atividades mas ainda bem que encontrei todas. Porque às vezes aqui o spam para a caixa do spam às vezes não vem sabe? Porque acaba errando uma letra alguma coisa do e-mail mas está aqui é lessonthelinetheone arroba hotmail.com Ok? Podem mandar o material para esse e-mail. Mais alguma pergunta? Professor essa aula que o senhor está gravando vai disponibilizar ela no YouTube né? Isso já já é a aula do relatório dessa semana que vocês vão entregar domingo até fechar o dia. Ok. Ok? Então pessoal se não tiverem mais nenhuma pergunta a gente termina a aula aqui e eu vou passar alguma coisa para vocês no grupo como sites e alguns sites eletrônicos de histologia para que vocês procurem cortes histológicos de ovários e testículos só para complementar o estudo não é para o relatório não ok? A não ser que vocês queiram usar algo né? Desses Atlas para especificar alguma figura que eu mostrei para vocês ok? E para quem não recebeu ainda a norma da BNP e algumas informações que eu quero que vocês se orientem para a construção do relatório que entrou no grupo depois que eu passei essas informações eu vou repassar novamente ok? Vou repassar no grupo já já liga lá o modelo do relatório é no modelo de trabalho científico né? Isso a norma da BNP ela é bem específica é relatório tem lá relatório técnico e relatório científico no caso do relatório científico que é o mesmo acadêmico pode ser abordado dessa maneira relatório científico ou acadêmico tem lá na norma ok? da BNP vocês vão fazer esse o acadêmico e não o técnico ok? aí nessa norma tem as informações do esqueleto do relatório as etapas os elementos pré-textuais textuais e pós-textuais tem tudo lá aí vocês façam a reprise da aula vai repete vai repete até vai ao construindo o seu relatório vai ficar bem bacana ok? e não esqueçam de comentar a aula usando o canal porque aí eu já tenho digamos a participação de vocês vai sorteando os livros é importante que vocês façam isso ok? porque caso contrário aí não tem como eu sortear os livros porque a ferramenta ela utiliza quem comenta certo? então se cada um comentar eu vou simplesmente eu vou usar os comentários que já tem lá com de vocês e vou rodar para ver quem vai ser sorteado ok? então pessoal até a próxima aula e um bom instante de tarde até tá professor até a próxima aula tá tchau 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 tchau